Encontre a Cal... Ah, não! A Calêndula, cara! Nossa! Todo mundo na caça da Calêndula. Vamos caçar a Calêndula. Em busca de tesouros. Olha lá. Problema que ela não vai ser apertada pelo gelo. Ai! Ai, meu Deus! Ela me empurrou. E aí galera, aqui é o Pampa Estando de volta ao plantar esses zumbis Garden Warfare 2 Para mais Operação Cemitério Operação Cemitério 24 Sob a liderança do geladão O zumbi goleiro Aí está ele E por que a liderança dele? Porque o tema da nossa Operação Cemitério Hoje vai ser gelo Então vamos lá para o mapa E lá a gente vai ver os outros personagens Do nosso time Que vai ser exatamente na galeria aquática Vamos embora E enquanto a gente vai para lá Aquele lembrete Clique no gostei Deem um like agora para não esquecer Porque essa ajuda de vocês é importante Muito mais importante do que vocês imaginam Então em dois segundos vocês dão um like galera Por favor ajudem aí Eu agradeço aí a todos que ajudarem, certo? Então vamos embora Bom Hoje vamos esfriar os ânimos das plantas galera Vamos mesmo Bom Aqui está o zumbi goleiro Geladão como eu chamo né Eu já fiz vídeo dele no PVP Se vocês olharem aí na descrição do vídeo Vocês vão encontrar A playlist dos personagens mestres no PVP E lá vocês vão encontrar o zumbi goleiro Assim como o outro personagem Que é mestre aqui também do gelo Mas vamos conhecer aí eles agora Nós vamos ter dois mestres, um veterano e um no rank básico nessa operação Estou fazendo cálculo que você jamais imaginaria Bom O segundo personagem do nosso time hoje será exatamente o soldado do Arctic no rank veterano Que é o geladinho como eu chamo né Aí está o geladinho Beleza Aí aqui nós vamos chamar outro mestre Que é O zumbi condicionado O zumbi condicionado também tem vídeo dele mestre no PVP Foi um dos primeiros mestres que Que eu fiz vídeo E aí galera A gente não tem Um suporte de gelo né A gente não tem um cientista de gelo Então nós vamos ter que botar um cientista qualquer aí A gente tem que ter um cientista né Infelizmente nós não temos de gelo Vamos botar O arqueólogo O arqueólogo está no rank básico Só com a primeira melhoria E está com o raio de cura científica Beleza Formada a nossa equipe Vamos pensar onde que nós vamos fazer Lá no B a gente fez recentemente né O A é encantado Será que fazemos no A? Eu não me lembro de ter feito recentemente no C Vamos fazer no C Apesar do A ser encantado Porque olha só Eu estou com 4 milhões e 750 mil Isso aí é tudo de Upar os personagens mestres Lá no PVP Porque eu upo Personagem mestre jogando Não faço esqueminhas Depois vira um mestre Que não sabe jogar Vamos lá Vamos botar cura Eu tenho que gastar essa grana Eu tenho que gastar essa grana que eu tenho Comprando evocáveis O problema é que cada pacotinho de evocáveis Galera custa 2.500 2.500 E eu tenho 4 milhões e 750 Quer dizer Só 750 mil Já dava para comprar 300 Daqueles pacotes Então imagina o tempo que leva Bom, como eu vou botar o senhor eléctrico Então é muito demorado comprar Eu queria que tivesse uns pacotes mais caros Com mais quantidade de evocáveis Mas não tem O que eu vou botar aqui? Vou botar um fogo explosivo aqui Só de zoeira Vamos fazer as defesas Os caras estão chegando aí Vamos lá time Vamos mandar chumbo aí Quer dizer, gelo E como eu estou fazendo aqui Eu vou botar aqui o Robô transmissor Ataque aéreo Como eu estou fazendo esse vídeo aqui Com o geladinho O soldado do ártico No rank veterano Então depois eu vou fazendo O pvp direto com ele No mestre, né? Então vamos ter que passar pelo Vou botar um robô boxeador Ó E aqui eu vou botar o senhor tostado Vamos ver quem é que chega aqui Acho que é só aqui de robô, né? Será que tem robô mais pra frente aqui? Eu acho que não Ok Vamos mudar pro geladinho Uma hora dessas Eu vou ter que parar E ficar só comprando o pacote de figurinha Olha, congelou lá Ficar só comprando o pacote de figurinha Porque vocês estão vendo que Vocês estão vendo que Eu tô com Com pouco Robôzinho e tal, né? De alguns tipos Já morreu ali Vamos ver quais serão Chefões que vão nos encarar hoje E pra galera que nos comentários Sempre fala Ah, faz a operação de jardim Assim, faz a operação de jardim Assado Dá uma olhada Dá uma olhada, galera Na descrição do vídeo E olhem a playlist E olhem a playlist Vamos mudar aqui, ó E olhem na playlist É, das operações Operação de jardim E operação de cemitério Eu já fiz operações Jardim e cemitério Com diversos temas Por exemplo Semana passada Foi a operação de jardim De fogo, né? Hoje tá sendo a operação de cemitério De gelo Por aí vai, galera Só vocês olharem na descrição Tem muitas informações Ah, eu tenho que abrir uns presentes, cara Tem muitas informações Na descrição Que vocês passam batido aí O que vai sair aqui? Pronto Vamos pro próximo presente Esse presente do David Doidão Isso aqui é presente de grego Não, não é isso Não, não é isso Mais ervas Pronto Só saiu erva nesse presente aí Muito bem Terminamos lá Hora dá quatro Hora dá cinco Vem chefão, né? Agora vamos de arqueólogo aí E galera Hoje, sexta-feira, né? Dia 23 Daqui Já morreu aí, meu filho Você não sabe, hein? O que é isso? Se virou pra mim E mandou Se virou pra mim E atirou, viu? Estamos cheios das curas Não, beleza Não, beleza Bom, o que eu tava falando Hoje, dia 23 Sexta-feira Daqui é exatamente Uma semana Elas gozam Gozam, né? Pulando Já vem morrendo Tem outra aqui Ah, tem um... Elas fizeram aqui O teletransportador Ok Pronto Hoje, dia 23 Sexta-feira Dia 30 Semana que vem Sexta-feira Da semana que vem Nós vamos ter o lançamento De um jogo do Playstation 1 Remasterizado Que eu vou jogar no Playstation 4 E vou fazer série Alguns de vocês conhecem É o Crash Bandicoot Mas outros Por causa da idade Não conhecem Ó, vem o Gigatron com o Flamejante Só que o Crash, galera É um jogo muito legal Eu vou fazer série E... E quando vocês... Eu vou botar aqui, ó O... Eu vou passar rasgando Nesse meio Só que eu me isolei Do time aqui agora Quando vocês virem, galera O vídeo do Crash Deem uma olhada Porque... Eu sei que vocês não conhecem Muitos de vocês não conhecem O Crash Mas é um personagem Muito legal Olha esse capítulo, hein, meu Ah, tem que procurar O cara... O cara tá me metralhando aqui Aí, morreu O cara morreu no robô Acho que foi o robô transmissor Que matou ele O ataque aéreo O Crash, galera Ele é... Ele é... Um personagem inspirado Num marsupial Da Austrália Se eu não me engano Então ele é... Eu não sei exatamente O que ele é Ele é tipo uma raposa Mas não é bem uma raposa E ele é um jogo De plataforma Então é... É bem legal É bem divertido Vocês vão ver aí No final de semana que vem Provavelmente Já deve ter vídeo com ele Já acabei com o tacto ali Tem uma roda me detonando O arqueólogo veio ajudar Beleza Tem outra roda, meu Então, pra... Porque sempre tem a galera Que não tem muita paciência Pra... Pra séries longas, né? Então sempre, por exemplo Quando eu publico vídeo desse jogo Sempre tem uns que dizem Ah, publica... Faz vídeo de outros jogos, né? Publica, né? Publicar é deixar público Pra todo mundo assistir Faz vídeo de outros jogos Pois então Vai ter o Crash O Crash, na verdade O Crash Bandicoot É Crash Bandicoot Insane Trilogy É uma trilogia Dos três jogos Do Playstation 1 Só que Não é com os gráficos Do Playstation 1 É claro, né? É remasterizado Ou seja É com os gráficos melhorados Ah, não! Ai, meu Deus Tô nas Dorgas Olha só lá Por onde eu fui De cura das Dorgas O cara fica desnorteado Quando vem aqueles Hipnogumelo Vamos esfriar os ânimos Desses caras A não ser ali O Senhor Tostado Tá tostando Aquele carinho Vai sentir todas As sensações aí Ó, fogo e gelo Ele matou O Senhor Tostado Matou não Ah, meu Deus O cara não vai estar aqui Socorro Tá me batendo Ah, meu Deus Tô nas Dorgas Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Pelo amor de Deus Que dele não muda Aí Aí Hum Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus E a dor Pronto Uma galera Vamos mudar de volta para o zumbi condicionado. Tem carinha aqui ainda. Beleza. Nossa, isso aqui causou uma destruição. Olha só. Agora tem missãozinha, né? Ok. Eu vou botar o senhor... Não. Vou botar gelado aqui. Eu vou botar agora um senhor tóxico. Encontre a cal... Ah não, a calêndula, cara. Nossa, todo mundo na caça da calêndula. Vamos caçar a calêndula. Em busca de tesouros. Olha lá. O problema é que ela não vai ser acertada pelo gelo. Ai! Ah, meu Deus! Ela me empurrou. Eu tenho que achar uma boa linha de tiro aqui. Mandar chumbo nela. Ah, ela vai fugir. Ajuda aí com a calêndula, galera. Ah, maldita! Vamos na calêndula! Quer dizer, gelo? Aí tá. Muito bem. Caçamos a calêndula. Coletamos aqui mais uma graninha. Como se eu tivesse pouca, né? Olha, falta uma missão ali. Eu fiz uma missão aí, né? Então... Eu tenho que pegar outra. Plantas venenosas? Isso não me cheira bem. É melhor eu pegar um cara de cura. Que vai ser exatamente o arqueólogo. O soldado do ártico tem dificuldades. Cadê ele? Calma, cheguei com o suporte. Eu sei que eles são tóxicos. Meu Deus! Meu Deus! O cara tá rondo no absurdo ali. Tô te sustentando. Eram plantas tóxicas nos intoxicando geral. Ó, fizeram um bom estrago aqui, hein? Curar geral. E agora vamos pro nosso líder aí da nossa operação, o Geladão. Pra... Você pode encarar essa horda de chefões. Será que vai vir três rainhas-gerassol? Será que quem vai entrar numa fria vão ser os zumbis agora? Não sei. Olha o negócio que ficou na frente. Beleza. Ferrou a minha thumbnail, né? Ok. Divirtam aí no boneco. Mandar gelo. É isso aí. Só cura. Encontramos. Daqui a pouco ela começa a coletar... Ó, começou a coletar... Não, nem começou porque morreu. Mas já ia coletar o poder do sol ali. Aí vem a próxima. Deu 83 de dano. Não é pra vocês passarem aqui, não. Essa aqui tá quase morrendo. Só falta mais... Aí, falta só mais um agora. Como é que tá o time? Tem cacto me atacando. Já mataram, beleza. Será que é cacto zen? O vídeo relança ali parece ser um cacto zen. Contra... Começou a coletar a energia do sol. Não pode deixar ela coletar, não. Não pode deixar ela coletar? Aí tá. Morreu ou não... Não. Agora que caiu o bombardeio do robô transmissão. Esmagamos aquelas plantas. Congelamos, na verdade. Ok. Agora... Vamos de suporte aqui no finalzinho, né? Pra garantir a vida da galera. Eita, tomei um dano ainda. Geladinho. Cadê o geladinho? Geladinho já tá lá na frente. Eu não sei se é uma boa ideia tu armar esse negócio aí não, fora da área. O cara já saiu. Ai. Tomei dano, tomei dano. 16 segundos, tá uma confusão. Seu porco da vida. Alguém com pouca vida. Fora eu. Saiu todo mundo. Saiu todo mundo, beleza. É, as plantas entraram numa fria hoje. Uma operação perfeita, né? Ninguém caiu. Ficou tudo de boa. É uma pena que não tenha um cientista de gelo, né? Senão a gente fazia a operação completinha, né? Como na sexta-feira passada eu fiz com as plantas completinhas, porque tinha o girassol de fogo, né? Ó, a flor flaminha, gente. Ok, galera, então tá aí mais uma Operação Cemitério temática, Operação Cemitério 24, com tema de gelo. Se gostaram, por favor, não deixem de clicar no gostei e lembrem-se, desde já, daquilo que eu falei pra vocês sobre o Crash Bandicoot a partir de, talvez, sábado da semana que vem. Não, amanhã. Sábado da semana que vem, dia 1º de julho, tá? Que o jogo vai ser lançado dia 30. Certo, galera? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera. Legendas por TIAGO ANDERSON